Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo e hoje o vídeo vai ser de Minecraft. Então vamos lá. Eu vou criar uma série aqui de survival. Eu não vou colocar ainda o nome, bota aí nos comentários qual que pode ser o nome dessa série. Eu acho que é cheio de água. Gente, vocês vão ser muito desculpados. Olha, eu não vou ensinar a gente. Eu não era muito apaixonada por ela. Mas é só continuar saindo. E não pode demorar tanto. Tem que fazer uma baixadinha aqui para a gente pegar madeira. Eu tenho que errar o velho então. É mais fácil pegar madeira. Vou pegar aqui. Sério, me desculpa mesmo que eu estou sucendo muito, 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 muito. Então me desculpa bastante, tá? Agora vamos em busca de ovelha. Gente, aqui é muito cercado de árvore. Então, tipo, é muito uma floresta aqui. Aqui é, tipo, é muito cercado de árvore. Muito, 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 muito. Aqui já deu, tipo, uma bafada. Aqui já é, tipo, um gato. Aqui já deu o gato. Aqui acha que vai fazer um gato aqui. Aqui são os avies. Aí parece muito ovelha, e com fome bastante. O chiva, com a gente, eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Voltei, gente Quero procurar uma coisa pessoal Sério? Sério? Não, eu tô quase me confundindo agora Quase me confundi de novo Achei o lugar Vou procurar pra cá Tive a impressão de uma ovelhada de novo Eu só acho uma vaca Desculpa, gente, mas tem que me fazer a liga É muito fofo, muito fofo, muito fofo É muito fofo, muito fofo Eu não deixo elas fugindo Pronto, galera Foi equipado É muito fofo, muito fofo, muito fofo É muito fofo, muito fofo É muito fofo, muito fofo É 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 muito fofo Depois a gente tenta E carvando embaixo Mas tudo bem Depois a gente tenta pegar Sabe o que? Coisina Coisina de pedra Coisina de pedra E aí E aí E aí E aí E aí Desculpa, voltei. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se vocês quiserem mais, se vocês quiserem a parte 2, é só curtir, mandar pros seus amigos esse vídeo. E dá um like e se inscreva pra você não perder mais os nossos vídeos, entendeu? Ah, e se você perder, tudo bem. Todo dia eu tô saindo vídeo às 3 horas da tarde. Hoje eu não tô saindo vídeo às 3 horas da tarde. Porque hoje, não sei sabe, tô gripadinha e eu preferi gravar mais cedo. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau!